Música 6 horas e 10 minutos, estamos já de volta ao vivo no seu 6 horas notícias e olha só, uma perseguição policial com tiroteio terminou com um bandido preso e o carro de uma escrivã da polícia se viu recuperado lá na zona sul da capital um segundo suspeito aí que participou dessa ação ainda conseguiu fugir, viu? Este veículo parcialmente destruído pertence a uma escrivã da polícia civil ele foi tomado de assalto por uma dupla armada na avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha Eu só vi bem o primeiro que estava armado, estava com uma arma de fogo levantou a blusa e colocou a arma no meu rosto, passa a chave, passa a chave eu disse eu não vou dar a chave, não vou dar a chave nisso eu joguei a chave para o meio da rua até porque nesse momento não tinha não vinha passando nenhum ônibus, nenhum carro e aí quando eu joguei a chave, ele correu, eu corri atrás para pegar a chave quando eu vou chegando perto de alcançar a chave que estava no chão ele me empurrou e eu caí e disse não pega a chave, não pega a chave que eu vou te matar, eu vou te matar A ação foi percebida por populares que logo acionaram uma viatura da polícia militar que fazia patrulhamento A perseguição percorreu as principais ruas da região sul da capital No trajeto, houve troca de tiros com a polícia Os criminosos só pararam com o veículo depois que colidiram com outros dois e também com uma sarjeta da avenida Adalberto Vale, já na Betânia Fizeram dois disparos, um na ponte do morro e outro lá no baratão da carne Um dos veículos envolvidos no acidente foi este táxi, que ficou com a parte traseira danificada Um segundo carro também foi avariado no choque Irritado, na delegacia, Paulo Henrique Brito Nascimento, de 20 anos, não quis falar com a imprensa O comparsa dele conseguiu fugir com a arma usada no tiroteio O caso foi registrado nesta delegacia da região sul O suspeito foi indiciado por roubo majorado Nitidamente sob efeito de entorpecente, né? Tomara que permaneça muito tempo lá na cadeia E olha só, um vigilante de 33 anos de idade foi preso Suspeito de clonar placas de veículos lá na Zona Leste de Manaus Taylor Vander Nogueira Figueira foi preso em flagrante Suspeito de praticar furto de veículos No momento da prisão, ele estava com duas motos roubadas com placas clonadas Ele também tinha um simulacro de arma de fogo A prisão aconteceu no bairro São José Operário, na Zona Leste da capital Taylor era vigilante e já estava sendo investigado Pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos A polícia acredita que a arma, o simulacro de arma de fogo encontrado com ele Era utilizado para praticar assaltos A já vista que foi encontrado com ele esse simulacro de arma de fogo Que pode ter sido utilizado em assaltos E também pessoas relacionadas a roubos de veículos A polícia vai continuar com as investigações para identificar outros envolvidos com Taylor E olha só essa história Motorista de transporte por aplicativo foi estrangulado E ainda ameaçado com uma faca por três mulheres Três mulheres jovens, viu? Que anunciaram o assalto já no fim do percurso Lá no bairro São Francisco Ele conseguiu sobreviver e ainda deter uma das mulheres Duas suspeitas foram presas e a terceira segue foragida As jovens solicitaram o serviço de um motorista de aplicativo Após saírem de uma festa no bairro Santa Etelvina Até o bairro São Francisco Mas ao chegarem na rua da casa onde moravam Elas anunciaram um assalto Durante o assalto, as jovens estrangularam o motorista com um cinto E apontaram uma faca para o pescoço dele Foi nesse momento que elas roubaram 200 reais em espécie E os documentos da vítima Em seguida elas fugiram do local Mas o motorista correu e conseguiu segurar uma das mulheres No decorrer do assalto ele teria detido uma das infraturas Que no caso seria a Bruna E aí quando nós chegamos até o local A Bruna indicou onde provavelmente a Eduarda estaria E então nós deslocamos até o endereço E lá a gente conseguiu efetuar a prisão da Eduarda Em depoimento, Eduarda contou à polícia onde estavam escondidos pertences da vítima Na delegacia, as suspeitas negam ter participação no assalto Foi só uma que puxou ele A gente só pegou as coisas Mas você sabia? E ela que levou a carteira A faca utilizada no crime ainda não foi encontrada Bruna Eduarda e Leane Micaele foram presas por roubo qualificado E devem passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira A terceira envolvida, Andreína de Souza, segue foragida Podiam estar estudando e trabalhando ao invés de estarem roubando E se for comprovado, que também permaneçam muito tempo aí Atrás das grades para apreender E olha só, um adolescente foi detido Suspeito de assaltar um posto de combustíveis Lá na zona norte da capital Ele foi capturado pela polícia Depois de cair da motocicleta Que pilotava ao ver uma barreira policial Da operação Catraca Da motocicleta ficaram apenas os prejuízos ao proprietário Ele relembra como o veículo foi tomado de assalto na tarde anterior Eu estava fazendo cobrança na casa de um cliente Que eu trabalho com cobrança Bati no portão Quando bati a primeira vez Aí depois tornei e bati novamente Quando eu bati a segunda vez Eu já ouvi o rapaz falar do lado Passa a chave da moto e o celular Aí eu entreguei a chave da moto Ele jogou a chave para o outro Que já estava lá na moto Aí ele disse assim Passa o celular Eu disse, não tem celular não Quando eu disse, não tem celular não Aí eu afastei para trás Os criminosos tinham acabado de assaltar um posto de combustíveis Na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina Eles estavam em fuga pela Avenida Torquato Tapajós Quando perderam o controle da motocicleta em que estavam Eles avistaram uma barreira policial E bateram contra um poste Se ferindo Um deles ainda conseguiu fugir da polícia A princípio, os policiais pensaram se tratar de um acidente de trânsito Mas ao verem a fuga dos suspeitos Perceberam se tratar dos mesmos infratores do posto Passaram a ouvir na via rádio Pelo CIOPS Informando que houve um assalto As mesmas características Uma MT preta Com dois ocupantes Com a camisa do Flamengo Que estava portando a arma Um simulacro Como o menor ficou bastante machucado Foi preciso levá-lo a esta unidade hospitalar Da zona centro-oeste da capital Ele estava em posse desta arma de brinquedo Similar a uma pistola O jovem foi indiciado por ação análoga ao crime de roubo Infelizmente, muitos jovens envolvidos na criminalidade E as ocorrências policiais não param por aí Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso Que já está na rua desde as primeiras horas da manhã E traz as informações pra gente Bom dia, Bárbara Bom dia, Mariana Bom dia pra você que nos assiste Na manhã desta quinta-feira Vamos às ocorrências policiais, né Mariana? Olha só A criminalidade tem envolvido aí as mulheres cada vez mais E elas estão virando, inclusive, infelizmente Estatísticas de execução Olha só, Mariana O corpo de uma mulher, ontem à tarde Foi encontrado em Uigarapé No bairro Gilberto Mestrinho A polícia investiga o caso Pra saber também se o crime aconteceu ali mesmo Ou se o corpo dela foi simplesmente jogado ali naquele Igarapé E também, olha só essa história Mariana, um homem, um jovem de apenas 18 anos Ele participou aí da audiência de custódia, né? Ele já respondia por roubo, inclusive Só que horas depois da audiência de custódia dele Ele foi espancado pela população Porque ele foi assaltar um ônibus 640 Ele e um comparsa Só que ele se deu mal, né? O Vanderlei Rosa Melo Junho Ele foi amarrado pela população e espancado O comparsa dele conseguiu fugir, inclusive, com a renda do coletivo Mas o Vanderlei aí foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia E agora a gente vai falar, Mariana Sobre o caso do PM Do PM Ariel da Cruz Bastos Que matou aí o Charley Salles Mendes Lá em Jutaí, no município de Jutaí No último domingo O Ariel, esse PM Ele já respondia aí Um inquérito militar Por desvios de conduta E abuso de autoridade Contra um comerciante Aqui de Manaus, inclusive Hoje, o PM Ele está preso, né? Preventivamente No município de Tefé Volto com você, Mariana Obrigada, Bárbara Mitoso Pelas suas informações Você já pensou Sair da audiência de custódia Para roubar? Né? Ele estava ali na audiência Para responder por um crime Esse é safado, hein? Estava ali na audiência de custódia Para responder por um crime E sai de lá Para assaltar o ônibus E a população Que já está revoltada Com essa situação De assalto em ônibus Que todos os dias Tem aqui na nossa capital Pegou aí esse infrator de novo E a gente espera Mais uma vez Que não seja liberado Na audiência de custódia, né? Que se faça justiça de fato E que ele pague pelos crimes Que ele cometeu Porque nem cometendo o crime O caboclo se arrepende, né? Sai direto da audiência de custódia Para assaltar as pessoas no ônibus E ainda com violência Que absurdo, né? A gente sai da capital agora Para ir para as notícias Do interior do estado Confere aí o nosso giro Em Novo Aripuanã Uma embarcação pegou fogo No porto de cargas do município Um morador filmou o momento Em que as chamas se alastraram Pela embarcação O fogo chegou a 5 metros de altura E destruiu o barco Em poucos minutos As causas do incêndio Ainda são desconhecidas E não há registro de vítimas Um acidente na Transamazônia Resultou na morte do caminhoneiro Sildomar Milhômen Pereira De 35 anos A vítima conduzia o caminhão tanque E perdeu o controle do veículo O caminhão tinha a placa de Rondônia Agora eu vou lá para o Maitá Na região sul do Amazonas Porque uma mulher foi presa Lá na rodoviária do município Transportando 7 quilos de maconha Do tipo skunk Dentro de uma mala O Jackson Salvaterra Vai trazer os detalhes desse caso Para mim na tela dos 6 horas Uma mulher não identificada Foi presa em flagrante Na rodoviária do município de Maitá Na região sul do Amazonas Transportando 7 quilos de maconha Do tipo skunk Dentro de uma mala Um vídeo gravado por populares Mostra o momento em que A polícia militar Prende a mulher E descobre a droga Ela não reagiu à prisão E foi apresentada Na delegacia de Maitá E vai responder Por tráfico de drogas Esta é a segunda apreensão Em menos de 24 horas Eu volto com você aí no estúdio Obrigada Jackson Lá em Juruá A polícia militar E a guarda civil Aprenderam quelônios E também pirarucus Que eram transportados Aqui para Manaus De forma ilegal Marcelo Macedo É quem tem as informações Para a gente Pois é É isso mesmo A apreensão dos 7 quelônios E dos 186 quilos De pirarucu Aconteceu durante A segunda fase Da operação Sentinela 6 Os policiais militares Receberam uma denúncia Anônima De que a embarcação Nossa Senhora de Nazaré Que faz linha Até Manaus Estava transportando Os quelônios E os pirarucus De forma Ilegal Para a capital Os PMs E a guarda civil Se deslocaram Até a embarcação Onde foi constatado A veracidade Da denúncia O responsável Pelos materiais Apreendido Foi identificado Como Ramon Ramos Macedo De 27 anos Que foi notificado Pela polícia civil A comparecer No 70º DIP De Juruá Para ser tomada As providências cabíveis Os pirarucus Aprendidos Será doada As instituições De caridade Os quelônios Devolvidos A seu habitat natural Volto com você Ao estúdio Obrigada É o Sebastião Não é o Marcelo Não Sebastião Souza Que trouxe essas informações Para a gente Olha só Uma forte chuva Caiu no final Da tarde de ontem Lá em Presidente Figueiredo Na terra das cachoeiras Alagando diversas ruas No município Até a BR-174 Ficou debaixo d'água Foram apenas 10 minutos Mas o suficiente Para deixar a parte mais baixa De Presidente Figueiredo Completamente alagada Com a forte chuva Que caiu no final da tarde Na avenida Padre Caleri Uma das principais vias A água escorria Como uma corredeira No centro da cidade Este depósito Alagou devido A diversos entupimentos De bueiros A BR-174 Ficou tomada pela água Nos dois sentidos Os motoristas Tiveram que redobrar A atenção nos locais afetados Apesar da forte chuva A defesa civil Não registrou Nenhuma ocorrência grave Uma decisão Do Tribunal de Contas Do Estado Suspendeu o show Da cantora Solange Almeida Na festa do Abacaxi Em Itacoatiara William Cidade William Cidade tem as informações Os problemas Na área da saúde E saneamento básico Que deveriam ser prioridade Na gestão E que a contratação Da cantora Seria irrazoável O prefeito De Itacoatiara Lá no município Máxima Máxima 33 graus Olha Agora eu quero te convidar Eu quero mostrar Os nossos telespectadores A produção está dizendo Que tem muita foto aí Muita gente mandou Mostra pra mim aí produção Quem é que está com a gente hoje? Quem é? Oscar do Nova Vitória É o primeiro a ser mostrado Mostra aí a foto do Oscar pra gente Aí seu Oscar Obrigada pela companhia Só de boa na cadeira de balanço aí Obrigada Olha Socorro da Cidade Nova Que linda Um beijo pra você Socorro Obrigada pela audiência Flávio Flávio do Amazonino Mendes Olha só na pinta aí com a gente Gostei hein Flávio Obrigada pela companhia Olha a Stephanie e a Emanuela Lá na Cidade Nova 2 Na Zona Norte de Manaus Um beijo pra vocês meninas Olha a Márcia da Compensa Comigo de fundo Gostei hein Márcia Obrigada aí pela sua audiência Rubens da Compensa Todo de Brasil Comigo de fundo Gostei Rubens Belezinha pra você aí Olha que linda Emanuele Toda na pinta No 6 Horas Notícias Um beijo Manu É isso gente Agora são 6 horas e 27 minutos Bota aí pra gente Tá aí o WhatsApp na tela O Gesiel já colocou Bota de novo Gesiel Que eu quero pedir mais fotos Do meu telespectador 9932766 Manda tua foto pra mim Manda teu café da manhã Pra eu te conhecer Aí melhor né Pra gente mostrar Já no próximo bloco Agora são 6 horas e 27 28 já minutos A gente vai com imagens Ao vivo da Avenida Pedro Teixeira Com a Constantino Neri Pra mostrar aí Pra quem ainda não sair de casa Como é que tá o trânsito Nesse momento Tranquilo por enquanto Eu volto já já Música 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 Música